Na verdade, é o fechamento de uma grande operação aqui do 23º DP no Conjunto Riviera que acabou aí fechando o cerco contra uma organização criminosa especializada em estelionato. E olha só, estelionato contra idosos. Aquela questão, lá eles ligam falando que o cartão foi clonado, fazem aquele aparato todo, aquela engenharia criminosa toda e no fim acabam dando golpe em pessoas idosas. Até agora, o prejuízo estimado aí entre mais de 50 vítimas só aqui na capital, região metropolitana de Goiânia, é prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão. Outros mandados de prisão e de busca e apreensão já haviam sido cumpridos. E agora, para encerrar, eles conseguiram pegar o cabeça, o cabeça dessa organização criminosa. E olha só a história, Luades. Sabe onde que ele estava? Ele estava fugindo, desde o ano passado. Ele ficou sabendo, é, ele ficou sabendo da investigação e estava fugindo aí, desde o ano passado. Mas aí, com o apoio da Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro, isso mesmo. Eles pegaram o bonitão na praia, dando aula de futebol. É, é isso aí. Se fosse só o futebol, ele estava bom, né? Mas é estelionatário também. E o delegado Guilherme Ricondi está aqui comigo e vai dar mais detalhes sobre essa investigação. Como é que vocês conseguiram, né, doutor, fechar o cerco contra essa organização? Boa tarde. Boa tarde. Bem, essa investigação, ela se iniciou em agosto de 2020 ainda, quando algumas vítimas começaram a nos procurar, informando que haviam sido vítimas de estelionato. Esse golpe do motoboy, que é o famoso golpe do motoboy. Então, nós iniciamos essa apuração, conseguimos identificar a integralidade dessa organização criminosa e começamos a efetuar prisões. Primeiro em São Paulo, depois efetuamos a prisão aqui no aeroporto de Goiânia, da companheira, do líder da organização. Posteriormente, aqui em Trindade também, em São Paulo capital, no fim, Guarujá. Esse pessoal estava sediado lá em São Paulo e mandavam golpistas para cá. Exatamente. Essa organização era baseada em São Paulo e no Guarujá e encaminhavam esses coletores de cartões. Eles permaneciam aqui durante uma semana, duas, recolhendo os cartões, hospedados em hotéis e, após esse trabalho, eles voltavam para as suas cidades de origem. Então, nós, posteriormente, começamos a identificar essas pessoas e efetuar as prisões. Mas faltava o líder da organização. Como você bem disse, ele havia fugido ao saber da apuração. Começamos a trocar informações de inteligência com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. e repassamos a informação de que ele poderia estar na Praia do Leme dando aulas de futebol. E assim foi feito? E assim foi feito. Ele estava lá na praia dando aulas de futebol? Exatamente. Ele já estava lá, ele tinha, inclusive, um quiosque, né, bem arrumadinho, digamos assim, e ministrando aulas. Então, os policiais civis do Rio de Janeiro, a partir de informações repassadas por nós, acabaram efetuando a prisão dele na última sexta-feira. É. Só esqueceu que tinha tomado dinheiro de muita gente e agora são dois inquéritos, doutor. Esse pessoal vai ser indiciado aí por quais crimes? Como é que deve ser o prosseguimento de agora em diante? Exatamente. O inquérito já tinha sido finalizado, o primeiro inquérito. Posteriormente, nós abrimos outro inquérito, porque nós não tínhamos a informação de que esses dois casos, esses três casos se interligavam. Percebemos que, sim, tratava-se da mesma organização. Os integrantes responderão por diversos estelionatos praticados em faixa de doses e também por organização criminosa. Delegado, nunca é demais a gente falar. Está acontecendo muito. O que o senhor dá de dica para o pessoal ficar atento, principalmente os mais idosos, para não cair nisso aí? Eu acho que o principal é saber que as instituições financeiras jamais encaminham representantes para as residências das vítimas. Então, se o telefonista disser, o atendente disser que um representante irá à residência da vítima, a vítima já pode ter a certeza de que trata-se de um golpe. Muito obrigado, Dolores. Pergunta no estúdio. A gente viu ali a imagem, lá na Praia do Leme, de três pessoas, né? Qual é o do meio, né? Esse que aparece com a mochila, esse que é o líder do grupo? Isso, aquele na foto lá é o que aparece com a mochila, esse que é o líder do grupo, né? Exatamente, é o líder do grupo. Inclusive, está sendo divulgada a imagem para que, possivelmente, mais vítimas, porque eu estava conversando aqui com o doutor Guilherme, são 50 aí que se sabe, né, doutor? Mas a desconfiança é de que o número de vítimas seja muito maior. Exatamente. Nós temos informações, inclusive, dessa organização atuando no interior do estado de Goiás, em Jatai, Rio Verde, Catalão, diversas cidades. Então, estamos aí apresentando a fotografia desse estelionatário para que possíveis vítimas possam nos procurar aqui e robustecer aqui os elementos de informação da nossa investigação. É, ô Loares, ó, esse solzão aqui beirando os 40 graus em Goiânia. Inclusive, eu e o doutor Guilherme estamos aqui dentro da delegacia, geralmente a gente faz entrevista lá fora, né, doutor? Mas não dá para peitar aquele sol, não. E aí, o estelionatário na praia, água de coco, futebol, remole. Ô, Branquinho, mas então o camarada é de São Paulo e tinha mandado os representantes para Goiás. Ele não é goiano, não, né? Não, não, não. O Loares ainda pergunta. Ele não é goiano, né? Eles são ali baseados em São Paulo e mandava o pessoal aqui para dar gol. Exatamente. Ele, basicamente, ele residia no Guarujá. Inclusive, também praticando bastante futebol ali no Guarujá. Tínhamos essa informação. Ah, para quem não sabe, também o Guarujá é litoral paulista, né, litoral do estado de São Paulo, muito frequentado ali também. Então, o rapaz gostava de praia para curtir. E para dar gol, mandava o pessoal para Goiás. Mas a polícia goiana é implacável, mas uma organização criminosa foi desbaratinada. Loares?